A ideia é o que? A ideia é vir com ela até próximo aqui, de cagar no cônico. Ele tenta colocar ela do lado de lá, a prensa. Eu jogo um detergentinho aqui nas rodinhas e já vem. Não, é porque os caras vão ter que baixar mais para diminuir assim. Tem essa desbobinadeira. Tem até uma chapinha aqui. Está em outra área, não parou, gente. Mas vamos empresa há 35 anos. E aí, se quiser, a gente fecha o negócio já com... Disponível aí, viu? Maquininha de 4 toneladas. Fita assim, ó. Proteja o seu pirulito aqui. A loja do mecânico é a maior loja de máquinas e ferramentas novas da América Latina. E é um grande parceiro aqui do canal. E para prestigiar os nossos inscritos, a loja do mecânico disponibiliza cupom de desconto. É preciso você acessar o site pelo link aqui da descrição. Isso é muito importante, tá? O link do site da loja do mecânico. Coloca o cupom de desconto PASSAROTE, PASSAROTE21, PASSAROTE22, enfim. A gente tem vários cupons de desconto. Se você não conseguir usar o cupom, entre em contato comigo que a gente consegue desenrolar para você, beleza? E também temos o apoio da WD40. Olha que legal. Ele elimina rangidos, expulsa umidade, limpa e protege, solta peças oxidadas. E é um santo remédio aí para a sua ferramenta. WD40. Também temos o apoio da Orion Uniformes. Eles têm vários modelos para você equipar a sua equipe, o seu negócio, o seu comércio. Hoje mesmo, por exemplo, eu estou vestido de Orion Uniformes. Olha que legal. Você consegue colocar o logo do seu negócio, a bandeira do seu estado. Eu, por exemplo, coloquei do YouTube, da Paraíba e do Brasil. E o meu logo, na parte de trás, ele tem o meu contato. Então, chama eles aí, bota o Torano. Os caras são gente boa demais. Não tem pedido mínimo. É top, gente. Vale muito a pena. Bom, galera. Chegou o dia aqui de nós usar a pampinha. Faz tempo, viu, menino? Que nós não usamos a bichinha. Está até sujinha. Sujinha aqui só. Vou falar para vocês, viu? Nós vamos usar a pampinha dessa feira, dessa caçadinha. E também nós vamos usar aquela girafa que estava lá no seu José Basso. Não sei se vocês lembram. O seu José falou que muita gente procurou essa girafa para comprar dele. Mas a gente já tinha negociado. E vamos já usar ela a primeira vez. Olha a bichinha aqui. Isso aqui eu vou falar para vocês, menino. Ocupa pouco espaço. É um achadinho, viu? É uma coisinha muito top. Eu, como estava observando aqui, essas rodinhas giratórias. Estou pensando em adaptar umas rodinhas giratórias aqui também. Porque nas casas dos clientes não tem espaço. Então, uma rodinha giratória aqui também era o ideal. Vamos usar ela. Vocês sabem que trabalhar com animal é proibido, né? Girafa, jacaré, macaco, essas coisas. Mas nesse caso aqui, essas aqui o Ibama não liga não. Essa girafinha aqui o Ibama não acha ruim não. Bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é uma caçadinha de umas maquininhas aqui, gente. São duas prensinhas, furadeira de bancada. Tem um alimentadorzinho, o desbobinador das prensas. Enfim, a gente vai mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E muito importante é você seguir no Instagram. Por quê? No Instagram a gente coloca todas as informações em tempo real. Então, essa caçadinha que nós vemos hoje aqui, no Instagram os cabas já estão vendo em tempo real. Entendeu? Isso é importante. Beleza? Vamos para cima que a Pampinha hoje vai trabalhar, amigo. Olha as maquininhas aqui, galera. Olha que da hora. Ela está completinha com a bancadinha e tudo. Maquininha que não precisa nem reformar, não precisa fazer nada. Tudo inteirinho. Olha que legal. Tem até aquela graxinha. Aquela graxinha original que provavelmente foi quem? Seu José Basso, menino. Das máquinas cruzeiro. Olha aí, seu José, que eu encontrei aqui. Maquininha muito filé. Motorzinho, motorzinho de contos. Motorzinho de um cavalo. Vamos arrastar ela na girafinha agora. Tem essa aqui. Essa aqui é o quê? Prime In Malibu. Diadema. Isso aqui era o nome da empresa, né? Ou era... Nunca tinha visto essa aqui, não. Motorzinho também aqui. Uma maquininha diferenciada também. Ferramentinha. Bom, agora a logística é nós tirar ela daqui. Vou mostrar para vocês o que a gente... O que é que nós... Dá para levantar aí, Juninho? Trouxe essa girafinha. Essa girafinha, ó. Peguei lá com o seu José Basso, da máquinas cruzeiro. Já está trabalhando a bichinha. Isso aqui vocês sabem que trabalho animal é proibido, né? Mas essa aqui o Ibama libera, viu? Girafinha. Essa não tem problema nenhum. O Ibama libera. Vou mostrar a logística aqui para vocês como que vai ser. Olha a logística que vai ser. Vamos arrastar ela daqui. Tem um degrauzinho aqui só. Às vezes você fala, ah, mas é um degrauzinho de nada. Isso aqui dá um trabalho, menino. E tem que andar tudo isso aqui, ó. Aí o pior é aqui, ó. Olha esse. Esse aqui a ideia é o quê? A ideia é vir com ela até próximo aqui. Né? Para a gente colocar a girafa aqui e tentar arrastar ela de lá para cá. Eu acho que só o bracinho da girafa que é pequeno para chegar lá, mas nós vamos dar um jeito. E trazer ela para cá, ó. E levando a pompinha, gente. Não é fácil, mas... Né? Quem tem medo de cagar não come. Né, não? Vamos para cima. Desenrolar ali agora. E aí, Juni? Deixa eu dar certo aqui? Dá. Levantou um pouquinho. Só descolou do chão, já era. Chegou no limite ali, não? Não. Essa corrente ali está grande. O cano está aqui, ó. Pensa numa girafinha, filé. Ela é para mil quilos. Espera aí. Tinha que jogar, amarrar alguma coisa aqui, ó. Desse lado, para ela não... Espera aí, Juni. Baixa um pouquinho. Ó, tomou. Aí, ó. Já levantamos ali, ó. Já descolou. Agora é ir trazendo na manhã. Ê, girafinha, que salva. Ó, 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 ó. Girafinha salva demais, gente, ó. Era bom nós levar ela de frente, né, Juni? Ah, mas vindo de frente não tem como passar a girafa para o outro lado. E eu acho que a girafa não vai passar ela com ela montada. Aqui não, ela é montada mesmo. Mas tem que deixar aí por rápido agora. É, nós tem que tentar botar ela. Virar ela e tentar colocar ela do lado de lá. A prensa já. E arrastar um pouquinho ela para passar a girafa. Fogo. Vamos ver aqui, gente, tá? Olha, estamos baixando a bicha. Para ela ir, você tem que deixar ela levantar essa ponta dela. Levanta a cabeça da girafa aí. Entendeu, não? Então... Eita, bicho bruto. Olha. Vem. Aí. Agora nós desmontamos aí. Ou jogamos um detergentinho aqui nas rodinhas e já vem... Levando. Bora. Um, dois, três, quatro. Espera aí, né? Mais embaixo. Um, dois, três. Passar a girafa aí. Passar a girafinha lá. Era bom nós trazer a outra já, né? Aproveitar que a girafa está lá. Né? Aí, galera. Já conseguimos. Calçamos aqui. Deu certo, né? Cara, nós enfrentamos cada uma que eu vou falar para vocês, viu? Puxa aqui, Juninho. Essa daí é porque é a grande. Essa é a grande. Vamos botar essa ali, ó. Nós temos que ter uma pequena. Puxa ela, Juninho. Olha isso aí. Tem que colocar uma rodinha giratória nessas pontas aqui. Vem. Tira as cintas. Vem para cá. Vem para o cantinho. O máximo que dê aqui. Aí, aí. Baixa ela. É, menino. É a girafinha. Ô, girafinha que eu vou falar para vocês, menino. Ajudou nós demais. Tu é doido. Aqui é vida real, galera. É vida real aqui, ó. Nós mostramos a realidade da coisa. Agora vamos para a outra. A outra é menorzinha, eu acho que vai melhor. Só que tem uma coisa. Quando a gente pensa que é melhor, menino, às vezes dá um trabalho. Olha lá. Isso aqui é um bolinho de ferro também. Encostar ela lá para nós ver. Olha como é que nós estamos fazendo aqui, ó. Eu vou segurar na parte de baixo aqui. Né? O Juninho vai dar uma levantadinha lá, ó. Aí a tendência é ela ir puxando, né? E eu vou segurando aqui, ó. Vamos lá? Bora. Vocês vão ficar nos bastidores aí, ó. Vai na manhã. Aquele mesmo esquema. Dá a outra. Pode ir, pode ir, pode ir. Aqui eu estou segurando. Pode ir, pode ir. Quando ela sair, ela vai jogar para cá. Você emprego lá para o tempo para você. Pode ir. Ela vai dar... Agora, ó. Se quiser deixar ela aí indo... Vai, Juninho. Meu amigo, minha amiga. Vai subindo. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Foi, parou? Tá bom. Agora tem que descolar esse lado de carro. Foi tudo? Se foi, é só descolar esse outro pezinho, ó. Olha, eu vou soltando aqui. Tem que diminuir, então. Diminuir a... Aê. Segura aí. Já foi. Descola aqui. Começou a vazar. Eita, eu não acredito. Logo agora? Não, mas nós que aguentos. Aguentos. Não, não tem... Não baixa, não. Não, não é só de normal, não. Ah, não brinca, não. Uma bichinha novinha. Sobe. Não dá para nada, gente. Vai, puxa para lá, gente. Eu acho, aí. Acabou aí e começa a vazar. Puxa, puxa, puxa. Aí. Opa. Deixa eu ver, Juninho. O que que está vazando? Ah, aqui é porque o org estourou, pô. Aqui tem que soltar esse org aqui, ó. Ó. É porque também já foi até o fim, não. Não, é porque os caras... Tem que ver como que é esse org aqui, ó. É essa aí. Que aí já... Vamos virar ela já. Essa é a primeira na panca? Já está aqui em cima? É, essa aí nós já... Não, mas vai ter que baixar mais para diminuir a cinta. Se não, não... Ah, então vai ser. Não sobe a altura. Baixe ela e diminui a pampa. Aqui eu vou vir com ela de ré, com a pampa de ré. Pode vir com ela até aqui, Juninho, ó. Para nós entrarmos com a girafa de ré. Diminuir assim, então? Isso, tem que diminuir, senão não dá altura. Baixe aí. Vamos lá, só já deixa um ponto. Como não dá, deixa eu entrar com a pampa. É. Olha, a outra a gente teve que tirar aqui por causa da altura. Que era ali, colocamos com uma bancadinha e tudo, já. Menorzinha. Essa é uma bancadinha robusta, essa aqui, ó. É um bolinho de ferro. Aquela é para oito toneladas, uma Arlo. Essa aqui... Essa aqui, deixa eu ver. Essa deve ser umas quatro toneladas, né? Essa bichinha aqui. Por aí. Umas quatro, olhando assim. E é a Arlo também, viu? Pelo modelinho. Vamos ver o motorzinho dela. Olha, essa aqui é a Arlo. Vocês já viram, né? Um balbácio para o seu José Barros, marcas cruzeiro. Agora, menino, eu só estou curioso com essa etiqueta aqui. Será que é a marca dela? Alguém conhece aí? Deixa nos comentários aí se vocês conhecem essa marca aqui. Lá em Diadema. Por que vocês deixam aí? Porque eu não conheço essa marca, não. Fica lá em Diadema. Drive-in lá em Malibô. Lá em Diadema. Filé, viu? E a manobra aí, Juninho? Aí tem que dirigir caminhão, viu? Tem que ser na manobrinha. Agora, ó. Volta para cá e... Volta, abre. Vamos que vá. Eita, Pampinha. Ó, a girafinha. Uma balança. Uma balança antiga. As duas prensinhas. Tem essa desbobinadeira. Tem até uma chapinha aqui, ó. Desbobinadeira com chapinha. E aqui ainda vai caber uma folhadeira de bancada. Vamos colocar. Está no lote também. Graças a Deus. Vamos ver na hora de sair. Na hora de sair, senão vai encostar lá embaixo. Até a semana ficou reta. É, luta. Bora para cima. Ó, vamos aí, galera. Ajudei. Ajudou muito. O cara mandou bem, galera. Super indico. Mas agora você está em outra área, né? Agora eu estou em outra área. E você fabricava... Trabalhava com gráfica. Gráfica. E mexia... Isso aqui era para você fabricava aquelas coisas de arquivo, né, Dick? Produto de arquivos de RH. Aí agora já está... Já era. Agora só outros... Está em outra área. Não parou, gente. Mas... Mas... As máquinas trabalhou muito tempo comigo. Mais de 17 anos. Quantos anos essas máquinas contigo? Comigo, 17 anos. Mas ela com... Você começou novo, então, a empreender. 15 anos. Nossa, que da hora, cara. Mas aí com a empresa, 35 anos. 35. 35 anos. E elas aí trabalhou bastante tempo. E está inteirinha, né? Dá para ver. Você reconheceu o seu José Basso ou não? Não, não conheci. Meu sócio conheceu. Comprou com ele as máquinas. Olha que legal. Na década de 80. E até hoje aí usamos bastante. Que legal. Está tudo inteirinho. As máquinas. É pegar, não precisa fazer nada, gente. E trabalhar. E vai um clite completo. Muito obrigado. Vamos junto, viu? Super indico. Parabéns. Deu certo, né? Você vê. Às vezes a gente... Se o cabo botar dificuldade, não faz, né? Não faz, né? Vou te falar. Fica rápido, até. Porque a gente começou o que? Nove e pouquinho? Dez horas. Dez horas? É... Vinte para meio dia. Agora eu vou passar em outro lugar e pegar uma furadeirinha de bancada para eu botar aqui. E já era. Está bem amarradinho. Vamos para cima. Grava aí. Grava aí, Juninho. A traseira da bicha. Trava aí o jeito que está. Pode ir. Pode ir. Vai, vem devagar. Sai. Está bem mais peso aí, rapaz. Está bem legal. Olha. Olha. Pampinha aqui. Olha aí, amigo. Eita, meu. Está bem mais ainda. Não, está suave. Já levei coisa pior. Está suave. Está suave. Era para ter só o calibrado, hein? É, que o pneu está baixo enquanto assim. Tem até vídeo no Instagram. Lá, aqui no Rouge. Eu peguei serra espadejadeira, tupia, furadeira de coluna, furadeira de bancada. Tanta coisa que... Valeu, meu querido. Bora, Juninho. Valeu. Valeu. Olha, galera. Já vim buscar o furadeirinho aqui, ó. Em outro lugar. Olha o furadeirinho aqui, ó. E essas outras bichas aqui, ó. Os esmerilho, vai? Ah, esse daí não, né? Ah, olha a furadeirinha. Aí, meu, as estampas, as coisas. Essa aí, a furadeira está boa. Ela só está parada, né? E a morcinha? Não, a morcinha. Nossa, aí ele me quebrou. Ele me mostrou a foto com a morsa. É, mas a morsa não faz bem. Pô, você me entourou agora, hein? Ele mesmo. E a molinha dela está boa? Tá. Tá, né? Fizeram tirar a... Vou botar o tampãozinho aqui, ó. Melhor. Mas está boa toda. Fermat, qualidade. Vamos arrochar. Foi, nós negociamos lá. Vamos para cima. Olha, galera. A LM é ali, ó. LM, tá vendo? Onde eu comprei o carro. É perto do Max Atacadista, aqui na Anchieta. Não sei exatamente qual que é a quilometragem aqui. Que quilômetro que é. Mas, é... Eu fiz o vídeo, né? E o vídeo bombou. O vídeo da compra do carro. E é aqui, ó. Olha lá, quilômetro 17, ó. A saída antes do quilômetro 17. Antes do Joaninho. Aqui é o Joaninho, ó. Para quem... Está vendo? Quilão de 17. Estamos aqui na Anchieta. Então, quem quiser vir aí, ó. LM Seminovos. Pessoal, queria informações. Eu estou conversando com o pessoal lá. Para fazer um vídeo mais detalhado. Entendeu? Com preço. Mostrar os carros no pátio. Enfim. Eu acredito que vai dar certo. Vamos ver. Mas, se não der certo. Pesquisa aí, né? A realização de um sonho. A capa do vídeo é um Voyage, né? Eu acho que o vídeo está assim. Eu comprei um carro de locador. E agora? Vocês veem lá. Vídeo top. Carrinho. Até hoje não deu problema. Baixa quilometragem. Realmente é baixo. Não tem cambalacho. Compensa vocês ficarem por dentro aí. Beleza? Para cima. Já chegou aqui. Já estamos colocando no lugar. Montada. Maquininha que é só limpeza, viu galera? Já está aqui até com os negócios originais aqui. Aquela graxinha. Essa maquininha filé. 8 toneladas. Estou com uma, duas, duas e 8 toneladas. Aquela ali é de 8 também. Uma Vera Cruz. Uma, duas. Aí tem duas de 22 toneladas. E tem mais um. Essa é 4. Eu acredito que é 4, viu? Pela minha experiência aí com prensa. Um bancadinho em tudo. O pedalzinho. Está tudo completinho, galera. Esse maquininho que é só limpeza, viu? Essa aqui, ó. Chegou a semana. A gente já está colocando motor nela. Estava sem motor. Com o meu motorzão compatível com ela. Já estou colocando aqui. Motorzão bruto. Vamos para cima. Essas aqui, ó. Isso aqui a gente vai vender por fora, né? A partir do alimentadorzinho aqui. O desbobinador. Aí você entra em contato aí. Se quiser a gente fecha um negócio já com o desbobinador e tudo aí da prensa. Qualquer uma dessas menores, né? Essa chapinha aqui eu vou arrancar, né? Não sei o que eu vou fazer com essa bicha, mas enfim. Está aqui, ó. Agora chegou. A gente já vai ligar ela para vocês verem. Ó. A basezinha top, viu? Bem fornida. Maquininha de 4 toneladas aí, gente. Pela minha experiência. Liga aí, seu Luiz. Aqui tem que dar para ir na mão também. Agora o topzinho aqui. Depende do ajustezinho aqui que ela para. Gente, está trabalhando muito bonitinho. Olha que legal. Se botar o dedo aqui é só um, viu? Muito top. É só isso aqui mesmo que está... Uma reguladinha. Bom, disponível aí, viu? Maquininha de 4 toneladas. Ela é trifásica. Motorzinho trifásica. Rolamento da filé. Duas cordeiras. Olha o barulhinho. Filé, filé de tudo. É só você entrar em contato aí que a gente se manda para qualquer lugar do Brasil com uma bancadinha em tudo. Vai desse jeito aí. Essa é 4,5. Uma bancada em tudo, beleza? Vai até com a marca dela aqui. Não sei se é a marca. Vocês que entendem mais aí, ó. Fala aí para mim aí. Não sei nem se existe ainda isso aqui. Rapaz, gente. Será que isso aqui é o quê? Olha, ó. Está escrito assim, ó. Proteja o seu pirulito aqui, ó. Será isso aqui, né? O que será? Será que é aqui? Se colar o seu pirulito aqui já era. É para proteger, será, gente? Fica ligeiro aí. Será, Júnior? É o pirulito. Ferramentinha da hora aqui. Eu vou arrancar essa ferramenta, tirar ela fora. Aí ela vai só a máquina, tá? Isso aqui não vai, não. Deixa aí. Se alguém quiser comprar... Tá bonita também, ó. As coisinhas tudo originalzinhas. Marquinha de pintura original, gente. Essas aqui eu não vou nem mexer. É só limpeza. Não vou nem pintar. Não vou fazer nada neles. É só limpeza. Muito top. Essa aqui é uma Arlo para 8 toneladas. Comprada lá no seu José Basso. Olha, seu José, onde está aqui sua máquina. Já peguei muita máquina do seu José. A máquina do Cruzeiro já vendeu muita máquina, viu, galera? Essa para 8 toneladas. O precinho dela é 7,5. Essa aqui, ó. Com bancadinha em tudo. A filézinha, bancadinha original. Tudo ok. Vou testar ela aqui para vocês verem. 7,5. Olha, vamos ver. Olha. E o curso dela é bom, viu, gente? Silenciosa, cara. Vamos ver se aqui, por que que está andando assim? Ah, está pegando o coisinho aqui, né? Tem que manter um pouquinho mais para baixo ali, ó. Está pegando no... Coisinha de lubrificar, está vendo? Manteira mais para baixo. Baixado. Desliga aí, Silenciosa. O que está acontecendo aqui? Ela está pegando aqui embaixo, ó. Então eu vou deixar ela encostadinha aqui. E puxar um pouquinho e travar. Está vendo? Deixar essa folguinha e travar ela. Olha isso, Silenciosa. Solta aqui embaixo. Bom, já desenrolamo aqui, ó. Liga aí, Silenciosa, para nós ver. Olha o barulhinho da máquina, gente. Filé, viu? Rolamento bom, ó. Se vocês observarem. Olha só que maravilha. Motorzinho bruto de um cavalo. Ó. Aqui eu já fiz a regulagem, ó. Não está batendo mais, ó. Dei uma pressão na mola. Essa mola aqui, ó. Então, agora, galera, é só, ó. Trabalhar. Ó. Aumenta aqui para vocês verem, ó. Ó. É só trabalhar. Essa aqui, 7,5. Aqui minha filé de tudo. Filé de tudo mesmo. Ó. 130, originalzinha. Só pegar e trabalhar. Ó. Muito, mas muito top. Disponíveis ambas os motores são trifásicos. Duas maquininhas filé aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E a gente vai mostrando o nosso dia a dia aí para vocês. Além dessas máquinas aqui, tem muita máquina, gente. Tem essa aqui, ó. Que só falta ajustar o motor dela. Que é uma... Vera Cruz. Ó. Vera Cruz, maquininha top também. De 8 toneladas. Essa é o mesmo preço. A gente só falta ajustar o motor. Botar uns parafusos no motor. Travar. Tem uma proteçãozinha. Maquininha filézinha também. Muito, mas muito brutinha. Só dar uma limpadinha nela. Essas bancadinhas tá tudo... Ok. E é isso. Frezadorinha que chegou também, hein. Bom. Acompanha nós no Instagram. Que... No Instagram a gente sempre tá mostrando. Esses aqui, por exemplo. Já vamos dar uma limpezinha. Não vou nem pintar essas máquinas. Porque... Tá muito filé, né. Então prensa... Geralmente não é nem bom pintar. Porque o cliente já vê que tá... Inteira, né. Então é isso. Duas maquininhas. Segue no Instagram. Porque isso aqui, ó. O pessoal já tá vendo nos stories. Já tá vendo nos reels. Às vezes antes de ir pro YouTube. A máquina já tá vendida. Tá bom? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E manda pro seu amigo. Que tá procurando máquinas operatriz. Que a gente tem aqui disponível. Beleza? Um forte abraço. Até a próxima. Tamo junto. Vamos botar torando. A Loja do Mecânico é a maior loja de máquinas e ferramentas novas da América Latina. E é um grande parceiro aqui do canal. E pra prestigiar os nossos inscritos, a Loja do Mecânico disponibiliza cupom de desconto. É preciso você acessar o site pelo link aqui da descrição. Isso é muito importante, tá? O link do site da Loja do Mecânico. Coloca o cupom de desconto Passarote. Passarote 21. Passarote 22. Enfim, a gente tem vários cupons de desconto. Se você não conseguir usar o cupom, entra em contato comigo que a gente consegue desenrolar pra você. Beleza? E também temos o apoio da WD-40. Olha que legal. Ele elimina rangidos, expulsa umidade, limpa e protege. Solta peças oxidadas. E é um santo remédio aí pra sua ferramenta. WD-40. Também temos o apoio da Orion Uniformes. Eles têm vários modelos pra você equipar a sua equipe, o seu negócio, o seu comércio. Hoje mesmo, por exemplo, eu tô vestido de Orion Uniformes. Olha que legal. Você consegue colocar o logo do seu negócio, a bandeira do seu estado. Eu, por exemplo, eu coloquei do YouTube, da Paraíba e do Brasil, e o meu logo. E na parte de trás, ele tem o meu contato. Então, chama eles aí, bota o Torano. Os caras são gente boa demais. Não tem pedido mínimo. É top, gente. Vale muito a pena.